Como eu faço minhas barrinhas? Eu acho o meio da toalhinha. Achando o meio da toalhinha, eu vou pra máquina, né? Aí eu ensinar lá na máquina pra vocês. Eu ponho a intertela no bastidor, marco. A minha máquina aí é uma BP770. Bom, eu vou achar o início da barrinha. Pego, abaixo a agulha e marco. Já tá marcado, já marquei aqui. Ergo a agulha, vou no painel novamente e ponho aqui. Vou lá na agulha, abaixo a agulha e marco. Isso faço até o canto. Chegou aqui, eu marco também. Bom, marquei. Vou no outro canto, marco novamente. Já tá marcadinho, eu já marquei. O que que agora eu vou fazer? Vou pegar a toalha e vou pôr nesta marcação. Eu tiro o bastidor da máquina e coloco em cima da tábua ou da mesa e coloco a toalha. Agora, com o bastidor fora da máquina, eu venho e alinho aonde que tá a marcação. A marcação minha tá aqui, ó, bem aqui no... Bem aqui e vou e marco aqui também. E vou alfinetar. Aí eu alfinetando mostro pra vocês. Um detalhe, meninas. Eu alinho a toalhinha aqui, ó, no bastidor. Porque a hora que vim cortar a barrinha, você não fica muito rente a barra aqui, a ponta da toalha. Agora, volta pra máquina. Agora, o que que eu faço? Eu confiro se tá certinho lá no cantinho da máquina, ó. Vai ficar um pouquinho fora, sim? Não tem problema. Viu? Acertou bonitinho. Põe ela pra funcionar. Pra fazer a barrinha. Eu vou colocar a linha que ainda não coloquei. Mas aguarda aí. Só um minuto. Bom, agora a linha eu já coloquei. É só pôr a máquina pra funcionar. Já tá aqui a barrinha que eu... Que eu vou fazer. E vamos lá. Essa aí é a marcação. Bom, agora ela marcou, eu vou recortar. Vou tirar da máquina. E recortar. Meninas, um detalhe. Vai recortar só a toalha. Não recorta a... A intertela. Tá bom? Eu vou recortar só um minuto. Ó, recortei. É como se fosse um aplique. Recortei. Aí agora eu volto pra máquina. Tá bom? Coloquei ela pra... Coloquei o bastidor na máquina. Agora eu coloco ela pra fazer o zigue-zague da barrinha. Coloquei. 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 Agora ela vai voltar fazendo o acabamento. O que acontece? O acabamento fica perfeito e não precisa recortar. Aí é só tirar a intertela e fica belezinha. Bom, eu volto na hora da emenda, ok?